Pera aí gente, que essa camiseta do Bruno tá um pouco testa. Você gostou dela, né? Eu vim hoje vivo. Você pode andar na rua e todo mundo te encontra. Vai sair hoje esse vídeo? Vai! Porque se der com o Bruno, eu tô jogando Palmeiras hoje, no semifinal do Rio de Janeiro. E aí, tá uma verdade aí, que eu quero saber como é que você vai negar. Eu sou corintiana. Como? Todo mundo sabe, eu já falei já, eu já saí no track. Porque é chozer, eu já sei que eu sou corintiana. Acabou que você fala uma coisa que o corpo demonstra. Não, eu sou corintiana. Vamos lá, rodada NBA e comecei o rodada número 3 já, Gabriela. Nossa senhora, parece que a gente tá fazendo em só quanto tempo. Meses. Uma eternidade, uma eternidade. Eu tenho que ficar sério, me falaram nos comentários que eu ando fazendo muito, eu sou muito engraçada. Sabe o que falaram nos comentários também? O que? Que deu mil likes, eu te dei um soco. Ah, é verdade. Não, no braço. No braço, não. Um socão no braço. Até o final do ano que vem, tá bem. Você der na sua nariz, quebrar na sua nariz, tá tudo... Você tá na sua nariz cascando, Bruno? Gostei, gostei da sua estratégia. Vai, dá um socão no braço. Pra senão o pessoal vai reclamar que eu tenho um socão. Uou. É, cara, é duro pra... Pronto. Se tiver mais dois mil likes nesse vídeo, eu dou outro soco em você. O que a gente vai falar? Primeiro jogo. Aliás, foi a rodada dos overtimes. Essa foi a rodada dos overtimes, mas antes de tudo eu preciso falar, Gabriela, as pessoas voltaram a seguir a sua gente. As pessoas voltaram a seguir de novo. Ah, mas é porque... Mas você sabe por quê? Porque as pessoas precisam ganhar esse tênis. Pra ganhar o tênis tem que seguir. Falta a Gabi e a Carol. Então segue a Gabi e a Carol. É só isso. Pô, eu vou trazer o tênis na próxima rodada dos três negros, porque vocês não estão lembrando qual é o tênis. É o tênis do Harley, Harley volume 2. Então já aproveita, segue, já deixa seu like, porque hoje é a Thambia, a Thambia é sobre o LeBron James hoje, né? Ah, voltamos. Ah, lógico. Eu ia deixar três rodadas da NBA sem o LeBron James, não dá. Mas é como diz o DPC, tem que seguir o maior de Los Angeles. Exato. Eu fui querer ir pro melhor de Los Angeles e lembro disso. Foi fazer o quê lá? Eu falei, se fosse no Cleveland, isso não acontecia. Jamais. Por falar nisso, 0-3, Cleveland não vai aparecer de novo nessa rodada da NBA. Mas aí se a gente parar pra comparar, o Lakers também tá 0-3. Só que o Lakers na Conferência West. Não, mas 0-3 é da gente falar aqui o Cleveland. Ah, então tá bom. Vamos contar até quando a gente vai ficar sem falar do Cleveland. Quando foi o Cleveland jogar com o Lakers? Quando o Cleveland jogar com o Lakers. Quando o Cleveland jogar com o Lakers. O que ainda não ganhou? E também. Ah, a gente se zoa, mas é triste, né? É triste. Não, é triste. Eu quero saber, ah, tá aí, pra deixar agora nos comentários, eu quero saber quem ainda torce de verdade pro Cleveland. É, ele vai falar da gente que é modinha. É, eu vou contar quantos torcedores estão acompanhando os jogos. Deixa aqui nos comentários, eu vou contar um por um pra falar na próxima da NBA. Um não vai contar. Aliás, alguém viu o Instagram? É a sua cestinha? Você viu a cestinha? Que bonitinha. Você pediu lá pro povo mandar o vídeo? Exatamente. Se você não sabe o que a gente tá falando, vai lá no Instagram do Chua. Vê essa aí nesse rodado ou no próximo? No próximo. Tá bom. Sexta-feira porque o vídeo foi ontem. É, faz sentido. Washington e Portland. Primeira vitória do Washington nessa temporada. Parabéns, gente. Uhul! Você viu o que o pessoal do Portland fez agora no Halloween? Eles chegaram e todo mundo fantasiado. Eles estão fazendo isso porque é Halloween, né? É, Halloween. Eu acho que todo mundo tá fazendo isso, não são só eles. É que eu só vi o pessoal do Portland só. Conte o que aconteceu nesse jogo, Gabriel. É, o que é que o Lillard tomou dois tocos. Ou ele tomou o toco e aí o jogo foi pra prorrogação. E no jogo, e a sexta que podia ganhar, ele tomou outro toco. Tomou outro toco. Tomou dois tocos. Parabéns, Enelio. Olha. Eu quero falar que eu não sei se isso ainda tem um efeito. O Guilherme Giovannini está aqui. Vamos utilizar o Guilherme Giovannini pra isso. Por que que tá tendo tanta prorrogação? Porque o jogo tá terminando empatado. Tô. Parabéns. E isso é uma sabedoria. Ele deveria tuitar esse negócio. Sabe por que a gente tá tendo tantas prorrogações nesse início de NBA? Por que? Eu chamo alguns instantes. Achei que ele ia vir com mó teoria da hora. Achei que ele ia chegar e falar assim, não. Analisar o jogo. É, ele ia falar, não, é porque mudou, mudou algumas regras. Mas não, sei lá, qualquer coisa. A gente ia acreditar. Mas se ele falasse qualquer coisa, eu ia acreditar. Eu concordo. Muitas prorrogações. E tem um detalhe em reposição desse jogo, que foi muito legal. O irmãozinho do Curry. Brother Chiquitito. Chiquitito's brother. Ele tava esperando pra lançar a bolinha de 3 e o Maurice ficou puxando o calção dele. Muitas. Sério? Ele fica puxando o calção dele e ele dá um tapa e ele aqui esperando a bola e o cara atrapalhando ele. Não te creio. Eu não te creio. Eu não te creio. Sim. Como é que você falou pro cara lá do... Obrigado, cara. Sério, vocês precisam encontrar a gente na gringa. Vocês precisam encontrar um furo na gringa. Eu sou muito gringa. Parabéns pro Washington, primeira vitória deles. E vamos para o próximo jogo, Gabriela. Orlando e Boston. Se você não seguiu esse jogo, você é um vacilão. Porque deveria estar seguindo primeiro o Jonathan Bean. Exatamente. Mais uma vez. O que aconteceu nesse jogo? O Orlando novamente vem no início bom de temporada, né? É. Ilude, né? Entre o New York Knicks. Ilude. Entreguem as taças. O campeão apareceu. Que é o Orlando Magic. Segue o líder. Segue o líder, que é o Orlando Magic. Não é o líder, é o Denver Nuggets, tá 4 barra 0. É, cara, eles estão jogando pra casa. Se dar o logo, né? Exato. Exato. E todo mundo logo. É assim, ó. Inicio arraso, finish acato. Entendeu? Quem começa super, entendeu? Às vezes é bom começar pequeno. Eu explica pra você a gente. Às vezes é bom começar... Não, eu gostei do... No início arraso. E depois acato. Acato, todo mundo sabe. Tem novela, todo mundo sabe. É assim, geralmente quando você começa super bem. Quem é quando você começa a correr uma maratona? Você fala, pô, vou correr pra caramba. Você começa correndo muito, assim, aí você esquece que você tem mais 40 quilômetros aí pra você fazer e aí você, tipo... Ele tem que lembrar que tem 80 jogos aí nessa temporada. Agora um pouco menos, mas é por aí. Então, tipo, não quer dizer nada se o seu time tá perdendo... Perdeu três seguidas, não deu nada. Mas não podemos tirar o mérito do Orlando, que fez uma partida excelente em cima do Boston. Grande favorito a campeão do Leste. O Kairi e o Gordon ainda tentaram... Tentaram, no finalzinho o Kairi me mandou a de três e o Gordon pegou o rebote. Eu fico imaginando o Jones assistindo esse lance. É tenso, cara? Eu fico imaginando porque eu estava vendo stories dele. Ah, eu vi mais depois. É a reação dele, é mágica. Eu estava acompanhando nesse momento da última bola. Eu torci para o Jones, tu vir me, eu acompanhei. Eu olhei, estava olhando ali o NBA, fazendo o que tá acontecendo aqui. O Orlando ganhou parabéns para o Orlando. Um início de novo maravilhoso. Maravilhoso. Faz quando a gente sonhar, a mágica, né? É mágica, né? É a Disney, né? É a Disney, é isso que faz. Daqui a pouco... Detroit e Filadélfia? Detroit e Filadélfia. Outro jogo que foi para a prorrogação. Outro jogo que foi para a prorrogação, mas eu preciso falar que Blake Griffin fez um jogo excepcional. Foi por causa dele que eles ganharam, né? Exato, foi só por causa dele. Porque, tipo, o Filadélfia... Beijo, Gui. O Filadélfia estava jogando... O Filadélfia estava rotacionando bem. Tá, está jogando. O Ben Simmons não jogou. Mas o J.J. Redick está entrando. O J.J. Redick jogou muito. Ele está fazendo um milagre. Que delícia você ter alguém que sai do banco e faz 30 pontos para você. É maravilhoso. Você fala... Deus, eu preciso desse cara no meu time. É, o sexto homem. Eu preciso desse cara. Não, esse cara para mim pode ser o décimo. Por exemplo, se você estava nesse time... Se eu estivesse nesse time, para mim ia ser excelente, Deus, ser o sexto homem. É, isso aí. O jogo começou com o Filadélfia jogando muito bem. Ele abriu uma diferença. O segundo e o quarto, Blake Griffin fez só 22 pontos para retomar, para fazer o... Mas tudo bem. O Detroitinho gostar. Levou o jogo para a prorrogação. E aí na prorrogação foi maravilhoso. Que ele pegou uma bola. Você viu o último lance? O game winner dele. Que maravilhoso. Que ele vem, ele finge que vai enterrar. O cara já vai para dar o toque, ele manda bandejinha e sofre a falta. Falta e sexta. Que maravilhoso. Isso é muita inteligência. Falta e sexta. Falta e sexta. E o outro. E o outro faz assim. Não. É maravilhoso. Eu gosto desses lances. Mais do que bola de... Eu gosto também quando é bola de três, ganhou de outro. Bola de três demais. Mas eu gosto desse porque tipo, parece que o... Fica um silêncio. Parece que todo mundo tem uma pausa assim. Tipo, de um segundo, o mundo fala... Vai ser falta, caralho. Falta. Vai ganhar a bola. Caiu. São dois segundos que você fala, que lindo. Nossa, foi muito poética agora. O basquete é maravilhoso por esses momentos. É, parabéns. Blake Griffin acertou o lance livre, ganharam a partida por um ponto. 50 pontos para Blake Griffin. Foi a maior pontuação dele na história. E ele falou, na entrevista dele, falou assim, as pessoas sempre me criticaram, falaram que eu sou um péssimo jogador. Aí eu me questiono. Primeiro, quem são essas pessoas que não entendem de basquete? E segundo, Blake Griffin, pelo amor de Deus. Não fiquem prestando atenção nesse povo não. O que esse povo sabe de estar falando merda? Você sabe do seu jogo. Não fica escutando essas boas aí. 50 pontos. Vamos lá. Liga pra ti. Você que assiste aí sempre a gente aí, Blake Griffin. Pega esse recado da Gabriela. Liga pra ti, que eu tenho os recados motivacionais pra você. Próximo jogo. Eu só tenho um comentário a fazer sobre Dallas e Bulls. Dallas ganhou o Chicago Bulls. Você viu o passezinho, o lance que o Dolce fez? O Dolce é emocionado. Eu tô muito emocionado com ele. Ele tá esquentando, né? Ele tá esquentando. Ele tá vendo que ele tá sabendo. Nunca falei três vezes seguidas de Dallas na rodada da NBA. Mas eu só queria falar desse lance aí, porque eu achei esse lance bonito. Dallas ganhando Bulls. Mas tá o lance aí. O Bulls tá maravilhoso. É, tudo bem. Mas, gente, tá no começo. E eu quero falar também de Nova York. Nova York e o Milwaukee Bucks, que eu quero falar do Atleto Kumpo, gente. Atleto Kumpo. O NYX fez a gente sonhar, assim como o Orlando, né? Só que o Orlando ganha. O NYX abre 10 pontos e eu falo, agora eu falo, gente. É essa temporada. É essa temporada. Não. Eu tô tão chateada. Eu queria torcer. Eu não senti, mas eu queria torcer pro NYX. NYX sendo NYX. E aí o Teto Kumpo, cara, o que esse homem que faz, né? Impressionante. Tem um vídeo que soltaram agora na pré-temporada, um pouco antes até da pré-temporada, do Anteto Kumpo treinando ao longo dos últimos três anos. Tá dando de mal. Ele era um molequinho. Eu penso que ele era um moleque da faculdade. Ele era até um pouquinho gordinho. Cala a boca. E aí ele treinando. Ele postou. Ele fazendo o mesmo exercício. E aí você vê ao longo dos três anos que ele tá... Ele é só um músculo. Ele é só um músculo. Ele é quadrado. Ele é um animal. Ele é só músculo. Anteto músculo. Anteto músculo. Perfeito. Não preciso mais falar. Agora, Gabriela, vamos para o jogo que é a nossa thumb. Lakers e Spurs. Sabe quando foi a última vez que ele teve um início de temporada tão ruim assim? Gente. 2004. Nossa, uma merda. Nós estamos em 2018. 14 anos atrás ele teve um início ruim de temporada assim. Mas é porque... Lebron James, bem-vindo à Conferência Oeste. Porque, eu vou dizer, o seu time, Cleveland, não era uma coisa absurda. Mas vocês estavam na maior conferência que não te dava... Não, você não precisava fazer muito para ganhar. Não, mas ele tinha um Kevin Love ali. Ele tinha outro Sam Thompson. Não, tem isso também. Você tinha um time. Mas assim, vamos pensar que o Lakers dava para... Se tivesse o Lakers na Conferência Oeste, o Lakers ia estar ganhando um jovinho agora. Mas aí, amigo, agora você tem muito mais jogo com o time na Conferência Oeste, você vai ter um playoff muito mais difícil. Amigo, bem-vindo à Conferência. Não será fácil, Lebron. Mas ele jogou papai. Não, mas ele jogou papai. Ele comentou nesse jogo que ele falou, ele falou, eu já esperava que ia ser um início ruim, não achava que ia ser um início, mas a gente tem um time em construção. E é real, é um time em construção. Esse jogo começou sem Ingram e sem Rondo. Porque eles estão penalizados pelo último rodado da NBA, você não sabe o que você está falando e está aqui. Então você clica e você vai entender o motivo até da briga. Ele explicou aqui, foi um motivo maravilhoso. Foi lindo. Esse jogo começou pau a pau. Nós temos Demar de Rosa. Quantos pontos? Ele continua um pouco mais. 32, claro, né, gente? Está aqui no coração dele. Mas ele é bom jogador também. A troca dele por Toronto ainda está aqui dentro. Mas ele caiu para cima. Para mim ele caiu para cima, gente. Eu sei, mas é aquele negócio que você está no lugar que você ama, você acha que vai... É que nem uma Zé Toma. Você está lá, você acha que vai ser para sempre lá. É o amor. É o amor da vida. É. E aí não é. E aí... É business. É business. E aí você descobre que o amor uma hora acaba. Acaba o amor, Bruno. Acabou o amor, acabou a paz, ele teve que trocar. E aí... Mas está bom, caiu para cima. Caiu muito para cima. Ele jogou muito lá. Marcos Adler jogou muito também. O Spurs, no início do jogo, abriu 18 pontos de vantagem. E aí o Lebronzinho veio. Meteu a bolinha. É o Lebron. É o Lebron, gente. Veio, recuperou o jogo, deixou o jogo pau a pau. No finalzinho, faltando dois segundos, ele meteu uma de Kevin Durant nas duas finais. Ele veio aqui, bateu, bateu e ele para 10 metros na linha de 3. Chuta, empata o jogo. Aí você fala assim, o Lebron vai ganhar este jogo. O Lebron voltou, papai. O Lebron voltou, papai. Lebron, ladrão, roubou o meu coração. É maravilhoso você ver essa cena do Agra cantando. É, mas eles se empolgam, né? Eles estão sentadinhos aí com o meu coração. Estão o Rômulo e o Agra, eles estão maravilhosos cantando. É lindo, é lindo. É lindo, mas aí o que aconteceu? A mágica? Aí o que aconteceu? Foi uma prorrogação. Mais uma prorrogação. Esse jogo teve... Essa rodada tem quantos prorrogações? Quatro, sei lá. Foi a prorrogação, chegou lá no momento crucial. Ele teve dois lances livres para definir o jogo. Errou os dois lances livres. Ele teve mais uma bola para definir, errou essa bola. Aí as pessoas ficam... Ah, quebra puta, arregando. Acabou, acabou, acabou. Acabou, amor. Acabou, amor. Acabou o Lebron. O Lebron não vai existir mais. Não, o Lebron não é mais o mesmo. Mas não tem jeito, gente. Uma hora o cara vai errar. Mudou de conferência e não é mais o mesmo jogador. Não é mais o mesmo. Não. E é legal que se você olhar nos comentários do... A gente fez um meme. Se você acompanha o Instagram do Chau, você sabe. A gente fez um meme e o pessoal começou a tretar nos comentários. Porque é uma das pessoas falando assim... Lebron arregando. A gente fez assim... Não fale assim do meu amor. Vamos fazer assim... Eu cuido de você... Você cuida de mim... Cuida do meu Lakers, por favor. Meme. Ô Lebron, vamos fazer assim... Você cuida do meu Lakers... Cuida dele sim... Eu preciso de você, Lebron. Caramba, eu sou muito Bruno Louco. E com vocês... Bruno Bruco! A Carol não tá aqui, porque a Carol tá cuidando da minha filha. Exatamente, vai ser maravilhoso esse final. É isso, chegamos na final da rodada NBA, rodada NBA número 3. Deixe seu like aí, curta, compartilha. Manda aí pro grupo de WhatsApp, pra todo mundo aí. Pra todo mundo fortalecer daquele geral aí. Salve, geral, pra todo mundo! Um beijo no coração de vocês. Esse aqui é o coraçãozinho de vocês, ó. Dá um beijo no coração deles.